Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês o gameplay do Gran Turismo 7 E olha isso aí, que coisa linda que está passando na sua tela, meu Deus do céu, o Gran Turismo 7 está vindo aí com tudo Será que vai passar o Forza? Dessa vez que o Gran Turismo, ele era desde a era do Playstation 1, era o grande jogo de simulação de corrida Era o jogaço, continuou sendo um jogaço, mas com a chegada do Forza, ele perdeu um pouco de força ali Principalmente na era do Play 3, a guerrinha entre o Play 3 e o 360, o Forza veio com tudo E também na era do Xbox One e Play 4, de novo o Forza continuou vencendo aí essa batalha né cara E agora, será que aqui na era do Play 5, do Xbox Series X, o Gran Turismo vai voltar aí a ser o líder, o grande, poderoso dos jogos de simulação de corrida Não que essa disputa tenha ficado igual o FIFA e PES, que os dois são ruins do seu próprio jeito Mas não, eles são duas franquias que são sensacionais e o Gran Turismo nunca deixou de ser excelente, sempre foi um jogaço Mas o Forza, ele só era um pouquinho melhor e conseguia vencer nesse quesito né Mas, olha só cara, que sensacional, presta atenção, quando a gente tá tendo essa visão em primeira pessoa né, dentro do carro Presta atenção na mão do piloto aí cara, e como toda vez que ele troca de marcha e tal, ele faz, aperta alguns botões ali pra você ver na hora do freio É bem legal cara, tá muito bem feito, também olha o sisteminha que ele tem na TVzinha ali pra ver o que tá atrás, tá vendo ó Não tem um retrovisor, você viu que não tem um retrovisor? É ali na própria, uma TVzinha no carro Cara, tá muito da hora, todos os detalhes que tão ali, o visual, não preciso falar né, desse tipo de jogo aí, jogo de corrida Não tem como, olha isso aí mano, é um absurdo, tão realista que é, e os gráficos que eles conseguem fazer E agora basta a gente ver a gameplay né, eu não tive como jogar ainda, mas eu tenho certeza, acho que ninguém teve como jogar ainda pra falar a verdade né Mas eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque os últimos já eram também, então né, nisso eles não vão errar Porque a empresa faz com uma qualidade que não tem como você contestar né cara, é realmente um jogaço Basta a gente saber se ele vai ser tão, sei lá, tão divertido de jogar contra o Forza né Que o Gran Turismo acabou caindo numa mesmice eu diria, ele acabou ficando desde a era do Playstation 1 A mesma coisa, o mesmo jogo basicamente, e aí acabou ficando um pouco chato né, nesse quesito né O Forza já tentou se reinventar e conseguiu, o Forza Motorsport né, o Horizon não preciso nem falar né, que é completamente diferente Mas então é isso que a gente tem que ver, vamos ver aí se Gran Turismo 7 vai conseguir dar a volta por cima E se consagrar mais uma vez o grande campeão aí dos jogos de corrida Eu acho que sim, não sei, não sei, porque eu gosto dos dois Pra ser sincero até com vocês, eu até prefiro Gran Turismo viu É época que eu não jogo mais tanto jogo assim de corrida Mas época que eu joguei, foi muito no Playstation 1 e no Playstation 2 Era só Gran Turismo né, cara, foi aquela época sensacional O Forza eu joguei um pouco no Motorsport, mas não me encantou tanto Eu gostava daquele negócio de tirar a carta do Gran Turismo, é muito legal Mas o 7 tá aí vindo com tudo Mas então é isso, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo E também não esquece aquele negócio de seguir as nossas redes sociais Também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também... Playstation E também não esquece de se inscrever no canal